Olá! Neste vídeo tutorial, iremos demonstrar os passos necessários para cadastrar assuntos que serão associados às manifestações de clientes realizados através do atendimento feitos pelo Call Center. Os processos aqui demonstrados são os realizados pela rotina 1904 Gerenciar Assunto de Manifestação. Vamos ao processo? Acesse a rotina 1904 Gerenciar Assunto de Manifestação e clique no botão Incluir. Note que o campo Código virá automaticamente preenchido. Caso você marque a opção Cópia, toda manifestação referente ao assunto cadastrado poderá ser enviada com cópia para alguma pessoa. Caso marque a opção Agenda, será gerada a agenda automaticamente para todos os contatos envolvidos nesta manifestação. Por último, caso marque o botão Interno, indica que esta manifestação será tratada internamente, não partiu de uma manifestação de cliente. Informe o campo Assunto com a descrição a que se refere ao assunto da manifestação que está sendo cadastrada. Selecione ou informe o campo Código Setor que se refere ao assunto e que será o responsável em solucionar a manifestação. Selecione a opção desejada, informe o campo Prazo Setor que após a abertura da manifestação será o setor que deverá solucioná-lo. Caso você pressione a tecla F5, será exibida a tela com as opções Valor que se refere ao tempo e fator de conversão que pode ser em minuto, horas ou dias. Selecione a opção desejada e tecla Enter. Os demais campos Funcionário 1, Funcionário 2, Funcionário 3 e Funcionário 4 deverão ser preenchidos, bem como os respectivos prazos 1, 2, 3 e 4. E a regra também se aplica a estes campos. Caso você pressione a tecla F5, será exibida a janela com os campos valor e fator de conversão. Vale lembrar que cada manifestação terá até quatro responsáveis para solucioná-la, de acordo com o prazo de resolução estabelecido para cada responsável. Indique o funcionário responsável pela comunicação da manifestação, também de acordo com a sua necessidade. Caso necessite, clique a opção ou marque a opção obrigatória e informar a quantidade reclamada. Clique o botão Gravar para salvar as informações. Seguem-se algumas observações. Só será possível selecionar funcionários do setor que for informado no cadastro do assunto da manifestação. Os funcionários funcionários serão acionados automaticamente de acordo com os respectivos prazos informados no cadastro do assunto da manifestação. O quarto funcionário geralmente é destinado à diretoria, que irá avaliar o motivo pelo qual a manifestação não fora solucionada. Você também poderá imprimir ou mesmo substituir responsável caso necessite. Para saber mais, assista aos vídeos tutoriais. Registrar manifestação, consultar manter manifestação e emitir manifestação no internet, PCTV ou através da base de conhecimento. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto